Sucesso! A minha vaqueira me deixa de cá Quem não sofreu com o amor Eu diga assim Na suíte do vaqueiro Sauda eu e meu amor Eu diga assim Eu diga assim Eu diga Eu era um vaqueiro pegador Que só andava Diálogo de moindé A minha vida é vaquejada em condição E numa pedra no lugar do coração Até que eu tinha levei um tiro certeiro Ela mexeu com a escultura do vaqueiro A minha fama de turão se acabou Tomei malinho o vaqueiro se apaixonou Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu era um raqueiro pegador E só andava rodeado de moité A minha vida é vaquejada em condição Até que um dia, coração Até que um dia eu levei um dedo certeiro Ela deixou com a escultura do raqueiro A minha vida se acalmou Tô bem mole e o barco se apaixonou Na suíte do raqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas era quem me derrubou Na suíte do raqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas era quem me derrubou Puxa da noite Eeeh Olha os pinhaços do véio, menino Fala que eu vi no meio do salão Com as domina descendo até o chão Uma tragédia com o véio aconteceu O espinhaço do véio O reino no meio do céu O reino no meio do salão Com as domina descendo até o chão Uma tragédia com o véio aconteceu O espinhaço do véio começou e... Olha os pinhaços do véio Quebrou os pinhaços do véio Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o rei, o rei travo Espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o rei travo O rei travo A brisa deu pra vir Alô, doutor Júnior, meu raquino, vai Ah, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Foi meu velho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma travessa do rei aconteceu Espinhaço do rei começou a endurecer Foi meu velho no meio do salão Uma salvinha descendo até o chão Uma tragédia que o rei aconteceu Espinhaço do rei começou Foi o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o rei, quebrou O rei travo os espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o rei Quebrou o rei Olha eu nasci e me criei no mundo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi Queria correr boi Mas ela não apoiava Aí o relacionamento desandou Eu quero ouvir Eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Hoje eu bebo apaixonar Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaguejada, depois dela Olha eu nasci e me criei no mundo do cavalo O meu DNA é do interior O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi Queria correr boi Queria correr boi Mas ela não apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher na hora Hoje eu bebo apaixonado Quem é do Piauí joga a mão pra cima E canta bem alto Eu quero o quê? Hoje Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaguejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaguejada, depois dela Se a bola do Tietchan, Tietchan do Brasil Grava Chico, né? Gravações Sérgio, calma, menina Puxa a senhora, vim Oi Sucesso Oh, meu amigo, candidato Grava Chico, né? Gravações Gasparzinho, CD Pega a descente Que subida contra a mão Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz voltar Porque a minha alegria É ver com o melhor do mar Saqueta e mãe pesada O destralão no cordão Dança de rosto calado Toma banho de sua Bebe cerveja gerada Só gosto com batom Mas tu quer tu play Abra a mano e sobe o som Cê no cavalo Vaqueiro começou a vaquejada Houve dia mais ou menos Essa não troca por nada Cê no cavalo Vaqueiro começou a vaquejada Houve dia mais ou menos Essa não troca por nada Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz voltar Porque a minha alegria É ver com o melhor do mar Saqueta e mãe pesada O destralão no cordão Dança de rosto calado Toma banho de sua Bebe cerveja gerada Tira gosto com batom Abra a mano e sobe o som Essa é a vida que eu gosto Vaquejada é meu esporte Preferido Vaque Quem tá solteiro Quem tá feliz Dá um gritão aí Que eu quero ouvir Numa tarde bem tristão Gado rude sem parar Lamentando seu vaqueiro Que não vem Mas a boiá Não vem mais A boiá É o ralete a cantar Grava, Chico Nero Gravações E ao vivo E numa tarde bem do estonha Gado rude sem parar A letra do seu vaqueiro Que não vem Mas a boiá Não vem mais Aponha Tão valente a cantar Mas Tengo, Lengo 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 Encarou O bom vaqueiro Nordestino Morre sem deixar o tostão Seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão E nunca mais E nunca mais Ouvirão Eu cantar Meu irmão Mas Tengo, Lengo Tengo, Lengo Vamos fazer a videirinha já já Tengo, Lengo Tengo, Lengo Tengo, Lengo Tengo Nunca mais Ouvirão O teu cantar Meu irmão Mas Tengo, Lengo 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 Segura o shot Menino Olha meu vaqueiro Valde Filipe Uh Essa é a banda do Tietchan Tietchan do Brasil Vaqueiro Oh minha vaqueiro Meu Brasil Puxa meu Meu vaqueiro Sucesso Léo Magalhães Pra galera Grava Chico Nero E gravações E toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito gritando te amo Eita forração Para meu vaqueiro Valde Filipe O rei de água branca É o líder Diz Entre ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser Nada Como é que eu vou pegar Na sua mão E não vou ter Como é que eu vou pegar Na sua mão E não vou ter Te levar pra casa Na sua mão E não vou ter Veja lá Mas se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E dizer que se apaixonou por alguém Vem aí Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Não só me zate Todo mundo canta agora Eu quero ouvir E toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo E mais um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E dizer que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Não só me zate E esqueça Oi E toda vez que você me... Todo mundo Eu vou responder só O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Volta vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais Dormir sozinho no meu caminhão Hoje eu caí do cavalo O pampilhão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por castaça Bebo, bebo, bebo e essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi zero, dois Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira no meu coração Eu não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Hoje eu caí do cavalo O pampilhão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira no meu coração Eu não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Puxa, Rodrigo! Se é moleque, nós não vimos! Tchê, 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 tchê Sucesso! Se a festa tá bombando O paredão já tá ligando E a moiné tá me chamando Eu não vou parar Pra casa eu não vou Por isso que eu já sei que Com as três garrafas e o caçom Trazendo o mundo E a moiné tá me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Com as três garrafas e o caçom Batendo o mundo E a moiné tá me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Se a festa tá ficando boa Pra que parar Que começou Os meus amigos tão de boa Bebendo todas Com a moiné nada Mas a moiné tá de pirraça Nessa desgraça Quer ir embora Eu já nem sei o que fazer Se fico roubando Ela embora Se a festa tá bombando O paredão já tá ligando E a moiné tá me chamando Eu não vou parar Pra casa eu não vou Se a festa tá bombando O paredão já tá tocando E a moiné tá me chamando Eu não vou parar Pra casa eu não vou O whisky já sequei Mas tem se arranco E o caçom tá me chamando Já fazendo pra agarrar Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O canto pra mim já mandou Já puxou Mas faquejado E a festa tá ficando boa Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Pra casa eu não vou Se a festa tá ficando boa Pra que parar Que começou Os meus amigos tão de boa Bebendo todas Com a moiné nada Essa moiné tá de pirraça Nessa desgraça Quer ir embora Eu já nem sei o que fazer Se fico roubando Ela embora se há A festa tá voltando O paredão tá me chamando E a moiné tá me chamando Eu não vou parar Pra casa eu não vou Se é mais possível É o moleque nós não Viva o vaqueiro Para meu vaqueiro Cadê tem vaqueiro aí Eu não tenho Que eu quero vir Puxa meu vaqueiro Mas eu não vi Minha negocia do meu amor Diz que o meu dinheiro é bom E não me dá maior valor Mas ela também é dor Sem ela eu nada sou Minha negocia do meu amor Minha negocia do meu amor Ela é mulher sem dono E pertence a qualquer homem Mas se vejo alguém com ela O senhor me me consome Ela vende o seu corpo A qualquer humor Qualquer preço Correndo eu ri do amor Seus carinhos eu não mereci Eu daria tudo de mim Pra ter um pouquinho dela Ah, se eu tivesse a chance De fazer amor com ela De fazer amor com ela Com ela Ah, mas se ela vive A debocha do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela também é dor Sem ela eu nada sou Muita razão Esse rio de caramba Aquele beijão Mas ela vive Até no chá do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela também é dor Sem ela eu nada sou Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou 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 Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Alô meu tchê-tchê-tchê do meu Brasil Servando do tchê-tchê-tchê Alô meu vaqueiro vai Alô meu vaqueiro vai Seu rostê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê do meu Brasil Eu tenho medo E a outra pessoa eu não me apaixonar O rostê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê do meu Brasil E a outra pessoa eu não me apaixonar Eu não me apaixonar Eu não me apaixonar Eu não me apaixonar Com a turma simples Com a turma simples e mais bonita Com o faiote que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu pai Eu tenho medo de você mudar Toda pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Eu tenho medo de você Você mudar Toda pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Puxa, vaqueiro, velho! É só enchendo e derramando, meu filho! Que amigacinho! E eu não deixa nunca, papai! Puxa, Chiguneri! Capricho, Chiguneri! Ela me fez Comprar um carro Logo o meu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado E aí? Me deu um tênis de presente Falou que a motina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Ainda não aguentei E falei O que o coração sente O que eu quero ouvir? Vá pro inverno Ou seu Deixa de ser brilhão De ouvir porró E ouvir modão Não deixa não Não deixa não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não Deixa de ser brilhão E ouvir porró E ouvir modão Não deixa não Não deixa não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não deixa não Não tem amor Quem vale isso não Tchê Alô meu vaqueiro Zá Aquele abraço Zá Alô meu vaqueiro Matias Ela hoje Matias Oi Ela me fez Ela me fez Ela me fez Largo eu que amava O meu gado Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Ei Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não convida mais com a gente Mas que menina indecente Ai Não aguentei Falei O que o coração sente Ah Papo em pé Com seu amor Deixa de ser brilhão E ouvir porró E ouvir modão Não deixa não Não deixa não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não Não deixa não Deixa de ouvir porró E ouvir modão Meu violão Não deixa não Não deixa não Não deixa não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não Não deixa não Não tem amor que vale isso não Não deixa não É pra me fez Comprar um carro Ovo meu que amava o meu Me dava a dor Eu vou beber Eu vou beber Beijar na manga e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair Hoje eu ousa a dia por a condição As meninas tudo louca em cima do Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na manga e fazer amor Mais uma vez Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na manga e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair Hoje eu ousa a dia por a condição As meninas tudo louca em cima do meu paletão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na manga e fazer amor Eu quero o quê? Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na manga e fazer amor Mas hoje eu tô de boa, vou me divertir Mas hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair Hoje eu ousa a dia por a condição As meninas tudo louca em cima do meu paletão Eu vou beber Eu vou beber Me deixou Eu vou beber Beijar na manga e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na manga e fazer amor Sucesso! Sucesso, sucesso Sucesso, sucesso Alguém tá solteiro aí? Fala, doutor Júnior Daqui a pouquinho eu vou fazer aquela canção Pra nós tomar uma Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei a amar você E toda essa saudade que ficou Tanta coisa já mudou Mas eu não te esqueci Essa é pra doer, viu? Puxa meu vaqueiro Léo Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Que na distância Morro todo dia sem você saber O que restou O que restou do nosso amor Ficou O tempo Esquecido por você E toda linda somos Ainda estou Tanta coisa já mudou Mas eu não te esqueci Canta daí, vai! Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Que na distância Morro todo dia sem você saber Agora! Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito Amor permanece E qualquer minuto Longe é demais Da saudade da tormenta E o amor assim é pra sempre Agora eu quero ouvir a moçada dançando E cantando! E vou por ela Ninguém duvida Porque ela é duro Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo O amor desse jeito No tipo que quando se tem não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer o que é ter Um amor de verdade E o amor é assim é pra sempre É pra eternidade É pra eternidade E o amor de verdade E o amor é assim é pra sempre 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 Eu vivo por ela E o amor é assim é pra sempre Eu conheço mais uma vez aqui É o deputado estadual Fábio Chabieta É o deputado Júlio César A prefeita Neta Santo E a vice Debra Vilaquinho Ao vereador Jonathan Milanês Também é o doutor Júnior E a dona Renata Doutora Renata Beijão pra todo mundo aí Bora! Gravando tudo ao vivo Ele e Chico Nelly Chico Nelly Gravações Gaspazinho CD Abração moçada Meu patrão Pé quente Comercial Cândido E o van Vão Veículos Esse é o estouro hein Estourado Se bora Bora minha janal Bora moleque Sucesso pra galera aí Alô dono do bar Puxa em uma moda Que hoje eu vou me embriaguar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não responde Te mando mensagem e você visualiza Vai! Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida E aí? Alô dono do bar Puxa em uma moda E eu já vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar Puxa em uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Simbora! 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 Faz uma semana que eu tô te ligando E você não responde Pareidinho, estamos juntos, Miguel, Leão Para o Niu-Ti Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça Joga no suíco aí, vai! Oi! Só moleque doido ao vivo Para o Rodrigo Para o Chico, minhas gravações É show, rapaz Amar, amei, gostar Mas hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Hoje eu não quero Não dá mais Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com as suas amigas, vai pra lá Cuidado pra ela não Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais É show, rapaz As suas amigas, vai pra lá Cuidado, cuidado, cuidado Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Amar, amei, gostar, gostei Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com as suas amigas, vai pra lá Cuidado pra ela não O meu time vem aqui brigar Tu sai com as suas amigas, vai pra lá Cuidado, cuidado, viu? Tu sai com as suas amigas, vai pra lá Cuidado pra ela não O seu time vem aqui brigar Saia, 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 nunca já é pra lá Cuidado, cuidado Olha o perdido Simbora Oi Cuida Alô, paé É isso aí Simbora Oi, Chical Uou